O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu nessa terça-feira que prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30 de outubro. Pela decisão do ministro, os prefeitos que adotarem a medida não poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral. No entanto, de acordo com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, a Fetronor, é de fundamental importância esclarecer que o órgão gestor que oferecer tal medida vai precisar arcar com os custos do transporte gratuito. Isso porque as empresas operadoras de transporte não podem, sob qualquer hipótese, operar ofertando transporte gratuito, sem a garantia de pagamento por parte de quem o ordenar. A decisão do STF foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade. A pedido do partido, no primeiro turno, o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já oferecem a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem a medida. Ao pedir a gratuidade universal, a rede argumentou que o voto é obrigatório no Brasil, mas que muitos eleitores não têm condições de pagar a passagem até o local de votação, que em muitos casos é mais cara do que a multa pelo não comparecimento, no dia do pleito, cujo valor máximo é de R$ 3,51. Em Mossoró, ainda não existe a confirmação para a liberação das passagens no dia do pleito, ou mesmo se haverá disponibilidade de transporte público. Aqui na cidade, a passagem custa R$ 3,30. A medida também pretende evitar alta abstenção de eleitores no dia da votação. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto